Salve, duelistas! Bem, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Saibest Team BR. E hoje nós estamos voltando aí com um quadro que tinha sido um pouco esquecido aqui no canal, que é o quadro de news, novidades referentes aos nossos decks Saibest. E hoje temos uma excelente oportunidade de estar voltando com o quadro, porque nós vamos falar sobre as raridades dos ignistas na Ignition Assault e relativamente tão importante quanto isso, as cartas que estão sendo importadas e termina sendo um suporte indireto para Salaman Grit, Marinsas e Code Talk, ou seja, todos os nossos decks estão sendo beneficiados de alguma forma nessa nova coleção e nós vamos estar fazendo uma rápida review sobre esses lançamentos. Vamos começar falando sobre o Lingurible, que é uma carta obviamente feita para o arquétipo Ignister, porém ele tem o seguinte efeito. Quando o seu oponente ativar uma carta à armadilha, efeito rápido. Você pode tributar esta carta. Negue o efeito daquela carta e se você fizer isso, bana. Até aí é o suficiente para nós entendermos que isso pode ser um excelente suporte indireto a praticamente todos os decks Saibest. Na continuação do efeito dele, ele diz que essa carta, se essa carta estiver no seu cemitério, ela tem um efeito rápido. Quando você pode tributar um Ignister, monstro que foi invocado especialmente do extra deck para fazer a invocação especial dessa carta. Você somente pode usar cada efeito uma vez por turno. Mas voltando a comentar sobre o primeiro efeito, quando eu digo que esse é um suporte indireto para todos os decks Saibest, vale a pena lembrar que no combo padrão do Salaman Grit, na maioria das vezes o Salaman Grit passa com o campo, um lobo reencarnado, a counter trap setada, o cavalo e o Jack Jaguar no campo. Sendo que, como o Linguribo pode ser invocado utilizando um level 4 ou menor, esse Jack Jaguar que passava no campo de bobeira pode estar sendo substituído pelo Linguribo, porque ele tem um efeito muito bom de negar uma armadilha. Ou seja, é como se o Salaman Grit ganhasse mais uma interação com o oponente, ganhasse esse suporte indireto de estar trocando o Jack Jaguar pelo Linguribo para que nós tenhamos mais esse negate, que é a negação de uma carta armadilha do oponente. Então isso aqui já negaria, por exemplo, uma infinite impermanence, que poderia ser a primeira carta que o oponente ativa, antes de começar a jogar ele já tenta forçar você utilizar a counter trap, poderia ser um Evelyn Match, que o Linguribo já consegue negar, sem gastar os recursos, que são padrão do Salaman Grit. Então isso aí é só para começar. Não só o Linguribo está sendo importado nessa coleção, como também, como o título do vídeo sugere, o Code Talker Inverted. Essa carta é muito boa e muito esperada para o deck de Code Talker. Ele é um Code Talker Link 2, significa que ele é mais fácil de fazer, gasta bem menos recurso, tem um excelente efeito, que eu vou estar lendo agora. Se essa carta é invocada por invocação Link, você pode invocar especialmente um monstro Saibese da sua mão para a zona que essa carta estiver apontando. E você só pode usar esse efeito uma vez por turno. No último vídeo, que foi o vídeo explicando sobre a variação Code Talker dos Saibeses, eu fiz até um comentário sobre a Ipili, porque recentemente tem sido difícil você encaixá-la no combo do Extra Link, porque você não tem uma forma eficiente de invocar a Ipili para o campo. E agora, utilizando o Code Talker Inverted, poderíamos estar dando especial da Ipili com o efeito do Inverted. Ou seja, quando a gente começa o combo, a gente faz o Code Talker Link 2 de Trevas, busca a Ipili, continua jogando, quando nós fizermos o Code Talker Link 2 de Luz, nós invocamos ela para o campo, utilizamos ela como matéria, mandamos ela para o campo do oponente, passamos com o Extra Link e a Ipili no campo do oponente, sem deixar ele fazer nenhuma invocação especial. Então, chega em uma ótima hora esse Code Talker Link 2 de Luz, que ele pode estar buscando uma backup secreta ali para a mão, com o efeito da Sirencodec, para poder continuar estendendo os combos e fazer mais jogadas. Então, sem dúvida, de todas as cartas que lançaram na Ignition Assault, essa é a que mais me deixou alegre, porque é uma carta muito necessária para o Code Talker realmente começar a andar e dar os primeiros passos, quem sabe aí, numa tentativa de se tornar um deck Hulg. Apesar da atualização da Master Hulg, dar uma enfraquecida na proposta do deck, ele ainda pode ir muito longe, graças a essa nova carta que está chegando agora. Nessa coleção também está vindo da nova Marínceis, a Pascalus, que ela tem um efeito bem interessante, que diz que se essa carta é invocada normal especialmente, você pode fazer a invocação especial de um Marínceis da sua mão em posição de defesa, exceto ela mesma. Isso é muito bom para ser a primeira normal do deck, de repente você abre ela com a Blue Teng, aí você dá a normal dela, especial da Blue Teng, você pode abrir ela com um Cavalo Marinho, então existem várias formas de você iniciar as jogadas utilizando ela, explorando ainda mais o que as outras têm de melhor. Ela ainda tem um efeito adicional, que durante a fase principal, exceto no turno que essa carta foi enviada para o cemitério, você pode banir essa carta do cemitério, dar alvo no Marínceis, spell trap no cemitério e adicionar para a mão. Então aquilo que a Blue Teng manda para o cemitério, no turno seguinte, essa carta pode estar recuperando. Na verdade, é uma forma de reciclar uma carta que já foi usada, porque ela não faz isso no mesmo turno. Então, Blue Teng manda para o Grave, Mar, Bloodhawk, traz para a mão, usa a carta, depois no turno seguinte, você consegue remover a Pascalos do Grave para reciclar essa carta para poder estar utilizando de novo. Então essas são as três cartas em portes assim, mais relevantes para os decks que vão estar chegando agora na Ignition Assault. De suporte genérico para Indireto, para Salamangruite, Marínceis e Code Talker foram essas. Agora ficou a hora de nós estarmos falando sobre os At-Ignistras que estão sendo lançados oficialmente nessa coleção, primeira coleção principal do ano. Mas para falar sobre os Ignition eu vou estar chamando aqui o Vitor, que é o mais novo membro do Cybestin. Ele vai estar dando uma visão geral primeiro sobre os Ignition e logo em seguida nós vamos estar comentando sobre as raridades que eles estão vindo nessa box. Vitor, se apresenta aí para a galera e dá a sua opinião. Fala, meu lista. Vitor aqui. Fala, da lista aí. Aqui é o Vitor. E, cara, desse deck de Ignition eu me espantei um pouco assim, bastante. Tipo, os Ignition eles têm, já tem a própria mecânica deles que, de como foi no anime, eles fazerem um spam muito alto de monstros de diversas. Que é o Link, Exceed, Cicro, o Ritual e o Fusão. Duas principais assim que tem das cartas assim principais ou que normalmente a gente usa assim que são os mais úteis foi o Pikari, o Doyon, a Buruburu, o Atiti, a Hiari e o Doshin. A Hiari e o Doshin que a gente usa normalmente no deck, eles foram os únicos que saíram como comuns. Mas, tanto é porque os efeitos deles não são muito comuns, tanto que a gente usa pouca quantidade deles. E no... Pra juntar todo esse deck, o campo, ele facilita muito porque ele te dá uma invocação especial de um Ignition Level 4 da sua mão por especial. E isso ajuda demais porque, tipo, se você consegue fazer já a sua jogada de... Se você já consegue passar pelo Linguribo e pelo Dark Templar, simplesmente você faz o resto das suas jogadas inteiras. E ele é um deck ultra consistente, ele consegue jogar para o seu Medellin de Trap e coisa e tal, consegue ter um expand muito alto, que é a própria característica do deck. Vai ser um deck que vai precisar de sair Nightmare? Vai ser um deck que vai precisar de sair Nightmare. Essa carta é excelente no deck porque ela, além de colocar coisa no Grave, ela ainda consegue buscar o seu Picari, como o monstro que você sempre vai querer na mão. E quando você não quer o Picari, você quer o Atiti, porque o Atiti vai buscar o Picari e você consegue fazer suas outras jogadas. Fora que esse deck tem uma peculiaridade, é que ele consegue fazer um Firewall Dark Fluid, que é um monstro muito bom e muito útil, que ele simplesmente pode te dar três negates e isso você fazendo sua play inteira e mesmo se você tomar handtrap, tomar interação, você ainda vai conseguir passar por cima e terminar com pelo menos um Firewall com dois escutadores, o que são dois negates. Fora que ele interage com o próprio tipo serbeço do deck, onde deixa ele ainda mais dentro da sua própria mecânica, porque normalmente os monstros que a gente usa para poder fazer as escadas dos suportes genéricos para saibesso, eles restringem você a fazer invocação especial do próprio tipo saibesso. Então, você podendo fazer um Firewall Dark Fluid com três negates é uma coisa muito boa. Outra coisa que eu acho importante do deck é que o Cicro ele tem um efeito muito bom. O que a gente mais usa dele é o efeito dele no cemitério, porque esse efeito, mesmo se você perder seu bicho durante a interação com o seu oponente, você ainda pode balançar um monstro dele enviando para o extra deck, coisa que é muito bom, porque é melhor do que Banier, porque Banier resolve muito problema, mas como ele balsa sem como ele balsa e você ainda pode fazer múltiplas interações com a batalha, ele acaba sendo um efeito muito forte no deck e que você vai sempre ter ele no cemitério, porque a sua play depois do Dark Templar é fazer ele e depois fazer o Exceed, que é um monstro também muito bom, ele serve mais ou menos como o Dinguista dos Orpuxes, ele consegue proteger todas as suas cartas o que libera você de fazer bastantes jogadas peculiares. Esse deck ele consegue vai ser um atrativo bem interessante, é um deck bem forte, até as spells dele são fortes, tem a Ideal Reborn que é a spell de reviver dele, que é muito boa, porque ela além de ser buscável pelo próprio arquétipo, porque é uma coisa muito boa, ela ainda é uma spell quick play, ou seja, você pode fazer várias jogadas variando do momento do game, onde você pode até mesmo no turno do oponente você tá buscando cartas e gera muito muito gera muita vantagem de jogo. Agora, o problema disso é que quando esse deck quando ele tá vindo pra cá, ele acabou tendo um problema que foi o mesmo dos Marinses, mas ele não sendo relevante, ele vai, ele acabou, ele parece que vai vir muito caro, porque quando deu os spoilers das cartas, as cartas dele vieram com raridades até que bem altas, por exemplo, a... É isso que... É isso que nós vamos discutir agora, cara, a raridade em que elas vieram. Começando pelas comuns, as que vieram comuns foram Thaistrike, Hiaru Ignista, Aishadon, Donyoribo Ignista, Doshin Ignista, se não me engano é o de terra, que entra especial se você controla um. Sim. O Ateleviatran Ignista, que é o Ritual, e o Aishitual. A Hiaru, ela veio comum, tá ligado? Isso, a Hiaru veio em comum, o Donyoribo e o Doshin. Sim. De Mendeck, o Ateleviatran é Ritual e o Aishitual, né, também são cartas comuns. Essas comuns que se usa no deck, assim, o mais relevante é o Doshin, com certeza, né? Sim. Tipo, ele te gera já a jogada pra você passar pro Dark Teplar, porque normalmente você vai sempre ativar o campo, da normal ou de um Picari ou de um Atiti. E já passar pelo Linguribo e depois disso é só você buscar o Doshin e você já faz o seu Dark Teplar, porque depois disso por causa do próprio efeito do campo ele vai dar especial na seta do Dark Teplar e você vai fazer quase uma Soul Charge invocando nas setas do Dark Teplar e com isso já gerando as suas próximas jogadas. Então, seguindo para as cartas raras, nós temos o Fire Fenix, que é o Link 3, Ignista, de fogo, Bururu, Ignista, Ert Golem, Ignista, que é a fusão de terra, I Love Fusion, é uma carta rara, o Idly Reborn, que você estava comentando, que é a monstro que renasce com a Cat. Ela vai ser uma carta muito importante. Nós temos cartas relevantes do extra deck que são raras, vão ser fáceis de conseguir, como é o caso do Ert Golem e Fire Fenix. O que dá a entender, parece até que o deck vai ser barato até aí, mas daqui a pouco quando a gente chegar nas aridades mais altas, pode ser que não seja tão fácil de montar. Seguindo para as cartas super, que são as cartas foil, pelo menos são as foils de mais fácil acesso, nós temos Wind Pegasus, que é o Syncro de Vento e o Light Dragon, que é o Exceed de Luz. Essas duas são imprescindíveis nos combos do deck e são cartas foil. Tipo, dessas duas, elas têm uma chance de saírem baratas, só que ainda uma notícia muito animadora, porque eu acho que a Konami provavelmente vai deixar elas caras, porque elas são muito importantes, e além do mais ser do Super, elas podem ter um shortprint muito raro mesmo. Elas são cartas que eu queria que pelo menos o Wind Pegasus fosse sair como rara, mas Konami é Konami, né? Não dá pra descartar a possibilidade de serem cartas que apesar de foil, assim, dar foil mais barata, né? Sendo a Super, mas ainda assim, pode botar aí seus 15 reais cada uma, que seria justo, né? Com a carta foil de alta procura, como aconteceram com os Nightmares quando foram lançados. Fênix e Cerberos foram lançados por torno de 15 a 20 reais. Eram cartas super e cartas boas que tinham uma alta procura. Tipo assim, uma coisa que pode dar uma notícia assim, uma notícia que pode até confortar, dar uma experiência de saírem baratas, é que quando saiu o deck MatMak, os ciclos, o nível 12 e o nível 8, pelo nível 12 e 8, eles saíram até que com preço relativamente caro, assim, que eles saíram por 20, 22, 25 reais. E hoje em dia, eles já estão por 8 reais, não demorou muito assim o tempo para poder eles abaixarem o preço. Então, possa ser que pelo menos esses dois, até aqui, eles possam ser baratos, já que hoje em dia a gente tem até cartas mais versáteis que podem suprir o valor, porque existem outras cartas que eles podem cobrar com o valor mais elevado. Mas não é certeza absoluta que esse deck vai ser barato, pelo menos essas duas aqui. Bom, só um comentário rápido aqui sobre as foios, é que o Code Talker Inverted também vai ser uma carta super, mas eu imagino que a procura não seja tão alta, não tem tanta gente querendo montar Code Talker, por conta da dificuldade de usar a Synet Codec e o Micro Coder, então, termina que não dá para montar o deck se você não tem as duas cartas mais importantes para fazer rodar. Então, eu acho que vai ser uma super de procura baixa, algo em torno de 8 a 10 reais no máximo, e a Marínceis Nova também, a Pasca Lud também, é uma carta super, mas que eu não imagino que a procura venha a ser alta também, o Marínceis está baixando de preço, as Marínceis Ultras e Secretas aos poucos o preço está diminuindo, porque apesar de serem caras, elas não têm mostrado relevância em torneio, você não tem visto o Marínceis topando, então isso faz com que a procura diminua, eu acho que só uma lista para fazer o Marínceis jogar e a procura subir, mas seguindo aqui para as cartas Ultras, e aqui a gente começa a falar de dinheiro alto, nós temos pelo menos dois dignistas confirmados como Ultra, que é o Doyon e o Dark Templar, Dark Templar é o Link 3 Dark, muito importante para as jogadas do deck, temos o Lingurible, que é Ultra também, e ele, por conta dessas características que eu dei no início, por ele ser um suporte indireto para outros decks Saibesse, como o próprio Salamangrit pode estar usando como mais um Negate, um Negate de Trap, então eu imagino que o Ligurible vai ter uma procura bem alta, bem alta mesmo, que ele é muito fácil de fazer, um Link 1 fácil de fazer, que aponta para baixo, que nega armadilha, é complicado, esse bicho vai ser caro, mas aí nós temos Doyon, que é um bicho de main deck que você tem que usar 3, e o Dark Templar que você vai querer rodar pelo menos 2 na extra deck, e aí o deck começa a ficar caro. é verdade, tipo, o Dark Templar ele é uma das cartas mais importantes, se não a mais cara, que vai ser dessa, dos Ignisters, eu acho que tipo, tem a carta, eu só não posso confirmar que ele vai ser a mais cara por causa de uma carta que a gente vai falar depois, mas ele vai ser uma das cartas que vai secar, ele vai doer no bolso, ele vai ser uns 20, 30 reais, esse simpade a gente pode esperar até cobrar em 50 reais. O que é uma lástima, né? Por o que o deck tá fazendo atualmente, nós não vimos nenhum resultado expressivo no OCG, por exemplo, onde ele já foi lançado, onde ele já tá jogando, então, assim, não existiria justificativa pra essas raridades altas. Há exemplo do que aconteceu com o Marinses, né? Mas vamos seguir aqui. Assim, antes de você prosseguir, tipo, até o deck de Code Talker, ele já teve alguns tops lá no CG, e nem por isso essas cartas do Code Talker, assim, que são focadas literalmente no mundo dos Code Talkers, não são cobradas muito caras, mas o Ignister não faz nem, não tem nem motivo dele ser cobrado tão caro assim, dele ser exigido, dessas raridades tão altas, porque o deck realmente, ele ainda tem independência de algumas coisas. Mas, o que não deixa de ser verdade é que esse é um deck promessa pra atualização da Master Rule, afinal, ele não vai depender de seta link pra fazer Syncro, Fusão e Exceed, que são coisas que ele faz naturalmente em suas próprias jogadas. é, realmente. Vamos falar das secretas agora, que é a parte mais triste pra qualquer jogador, e nós temos duas secretas que, cara, não dá pra você jogar sem essas cartas ou sem cópia suficiente dessas cartas. Não dá pra montar um deck meia boca usando só uma cópia de cada e dizer que tá jogando com o deck. É complicado, velho, porque a gente tá falando do Ignister Island, que é a única carta AI, que é cara, né, que AI é o arquétipo de Spell Trap e de suporte aos Ignisters. e temos o Atite, que é o bichinho de fogo e ele é muito importante pra dar consistência ao deck. Cara, Ignister Island, que é o campo, e Atite são secretas, com a possibilidade do Picari, que não foi revelado ainda, ser também uma secreta. Ele ainda pode ser uma ultra, mas existe a chance dele ser secreto. E aí, o que nós estávamos com medo do deck ficar caro, passou para o próximo nível, que é medo do deck ser muito, muito caro. Cara, assim, o Picari, eu acho que eles vão lançar como outra, por quê? A Island era uma carta muito importante, só que pense, se eles cobrarem muito caro do Picari, as pessoas vão tentar jogar com mais copas de outras cartas que buscam o campo, porque o Picari, a maior utilidade dele é para você buscar o campo, você só quer ele para poder, para você conseguir o campo e do campo você conseguir fazer todas as suas jogadas de Ignister. Mas, tipo, esse, eu acho que ele vai ser ultra, a minha aposta ele vai ser ultra, mas a Island, que a gente já sabe que vai ser secreta, essa sim é a carta que eles vão deixar muito mas muito caro mesmo. Ela vai ser uma carta que eles vão cobrar pesado em cima, que nem fizeram, que foi, pelo que eu me lembro, foi com a Marin 6 do Link 2, que cobraram muito caro, porque é a carta que você faz, que você quer na mão, se você não abrir, você quer chegar nela o mais rápido possível, porque ela é o motor, é o centro do deck, é ela que gera todas as suas jogadas para poder fazer seu campo muito forte. E... eu ainda não... Tipo, essa carta eu entendo ser secreta, agora a carta que eu não entendi ser secreta foi o Atite, porque o Atite ele é o... ele é o Ignista de Fogo e ele tem um efeito que não é muito complicado, tipo, quando ele é invocado por normal ou especial, ele busca o Ignista do Mendeck, ele busca o de nível 4 menos. E... ele... eu acho que eles fizeram isso, o Atite fica caro, para poder colocar o Picari um pouco mais barato e assim você querer comprar o Atite para você conseguir o mais rápido possível o Picari, para poder com o Picari você... você conseguir colocar o campo e assim fazer todas as suas jogadas. Mas... é aquela coisa, né, velho? É aquela coisa, carta de consistência, carta que busca, toda carta de busca dos arquétipos tende a ser cara porque você sempre vai querer rodar 3. As outras você dá uma tapeada, você usa 1, você usa 2, mas as cartas... por exemplo, via de regra no Yu-Gi-Oh! cartas que podem ser buscadas você usa menos. Por exemplo, Salamangrito só usa uma cópia do campo. Por quê? Porque você tem como buscar muito fácil. Então você não quer brincar, você não quer abrir com o campo na mão, você não quer ver dois campos na sua vida, você nunca quer isso. Então cartas que você pode buscar, você usa uma cópia. E as cartas que buscam, você quer ver na sua mão o tempo todo. Então o Atite é uma carta que você vai querer usar 3 porque é uma carta que busca todos os outros. E aí, como ele sabe que você vai precisar de 3, ele vai lá e coloca na raridade mais alta possível. eu acho que isso é uma jogada deles para conseguir colocar muito valor em uma carta que naturalmente já seria muito procurada pelos jogadores. Tipo, foi, infelizmente, esse deck eu tinha uma esperança muito grande porque a Konami poderia lançar, esse deck poderia consertar o erro que eles fizeram com a Marinses de lançar um arquétipo legal que todo mundo gosta, todo mundo quer comprar, só que eles lançaram muito caro o que não vendeu muito bem. Porque, cara, tem ainda jogadores que querem montar Marinses mas não montam porque é caro. Então, tipo, esse deck vai ter bastante gente que vai montar ele, vai. Ele tem uma hype muito grande desde que quando as cartas foram anunciadas ele teve uma hype muito grande. Essa foi uma das coisas que favoreceu para a raridade das cartas serem tão altas. Mas ainda assim não explico o porquê deles fazerem isso. Tipo, é uma lástima, é uma lástima mesmo. Tipo, não tem o porquê, tá ligado? Eu tenho uma teoria sobre sobre o motivo. Quando a Konami lançou as cartas dos personagens dos animes que ele lançou as cartas dos Saibess não deu em nada porque os Saibess não tem o que é necessário para o metagame. Então, tranquilo, eles eram lançados comuns e não dava em nada. Nessa mesma sequência ele lançou as cartas do Soulburner, Salamangrit. Eles lançaram comuns, depois lançou até estrutural. O que eles não esperavam é que o estrutural fosse vender igual a água, o deck fosse se tornar meta e muita gente jogando com o deck eles disseram poxa, a gente deixou de ganhar dinheiro com o Salamangrit porque a gente lançou o Salamangrit barato. Então, daqui para frente deck de personagem de anime a gente vai lançar só a raridade alta. E aí, na minha opinião foi isso, o Salamangrit surpreendeu, a Konami viu que perdeu dinheiro, quer dizer, deixou de ganhar mais dinheiro ainda porque todo mundo quis, mas era barato então terminou que não deu esse dinheiro todo para a Konami e agora eles disseram não, beleza, daqui para frente o que for de anime a gente lança caro. E aí, Marincei, sem necessidade nenhuma, várias cartas secretas e ultra e agora a mesma coisa com o Ignista. Eu tenho essa teoria que eles descobriram que as cartas saibessas de anime têm alta procura, eles viram isso, o Salamangrit deu certo nesse aspecto e eu acho que eles estão empurrando aí raridades altas, até exagerando no caso, porque Marincei e Ignista são exageros nas raridades, mas enfim, eu tenho essa teoria aí de por que que a Konami subiu tanto a raridade dos saibessas que foram lançados depois do Salamangrit. É isso, agora assim, uma coisa que tipo não bate assim com esse pensamento é porque assim, no OCG a Island, a carta campo e todos os bichinhos do minideck disseram como comuns, as únicas tarcas lá que saiu foi o Linguribo, o Dark Templar e o Exceed. Só, só eles lançaram foils. Fora que tipo, o OCG é basicamente onde vai testar os decks, porque lá sai primeiro. Então assim, quando tá lá, eles já sabem tipo, pô, lá no Japão vendeu bastante, só que não topou, então eles pelo menos deveriam lançar o deck até a raridade ultra. Até a ultra eu aceitava, porque não cobraria tanto assim, tipo, ainda ficaria caro? Ainda ficaria caro, mas não seria um preço injusto, tá ligado, pras pessoas. Fora que mesmo com o erro deles fazendo o estrutural, seria isso, do Salamanguí de ser barato, eles viram que no OCG o Salamanguí tava topando. então, só que eles, eu acho que eles não estavam esperando que muita gente iria comprar, mas eles têm o OCG pra isso, eles têm lá o metagame de lá, eles têm uma visão já antecipada de como é que o deck sai, cara. Então, pra mim, não bate o preço que tá sendo cobrado, sabe? Na verdade, eles não cobram caro porque existe expectativa de ser meta, eles cobram caro por uma questão mais de marketing. Do lado de cá, se as cartas são buscadas, independente de serem boas ou não, eles aumentam a raridade. Por exemplo, eles sabiam que Salamanguí ia ser meta porque Salamanguí já tava topando no OCG, mas do lado de cá eles não estavam esperando que a procura pelas cartas fossem altas. minha teoria é essa. Já no caso do Marínceis, eles elevaram a raridade mesmo tendo certeza que o deck não é meta, nem iria ser. A não ser que a Konami TCG faça questão de tornar esses decks metas daqui pra frente com a lista que vai sair a qualquer momento. Se a lista sair a qualquer momento matando tudo que seja melhor do que o Marínceis, vai ter que matar muita coisa, no caso, mais de 10 decks, mas se acontecer dela matar tanta coisa ao ponto de deixar o Marínceis meta, aí, meu amigo, quem quiser montar e não tem ainda, tá ferrado porque as cartas já estão muito caras e se esse deck começar a topar, a procura vai aumentar e o preço vai explodir. Mas então é isso, gostaria de agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui, essas são as novidades aí da Ignition Assault, tanto as cartas novas que são interessantes quanto essa discussão aqui que nós tivemos sobre a raridade dos ignistas. Então, muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo. Victor se despede aí da galera. Galera, muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, é claro, não se esqueça de deixar o like, isso aqui é sempre importante, esse canal tem que crescer, afinal a gente só consegue crescer com a ajuda de vocês. Foi mais ou menos a minha apresentação também nesse, mas para qualquer coisa a gente vai ter que, a gente vai sempre atualizar vocês. Então é isso, valeu galera, até a próxima. Tchau.